Música Olá, bom dia. Estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. A Câmara dos Deputados aprovou em segundo turno a proposta de emenda à Constituição que cria um teto para o avanço dos gastos do governo federal. Vamos falar com a repórter Thaísa Dias que está no Palácio Planalto. Oi, Thaísa. Oi, Renata. Foram mais de 14 horas de discussões no plenário da Câmara e à noite os deputados aprovaram por 359 votos favoráveis a proposta de emenda à Constituição que limita o aumento dos gastos da União ao índice da inflação nos próximos 20 anos. O plenário também rejeitou todos os destaques ao projeto, que são as sugestões de mudanças no texto original. Agora, a PEC segue para a tramitação também em dois turnos no Senado Federal. E logo após a aprovação na Câmara, o porta-voz da Presidência da República, Alexandre Parola, conversou com os jornalistas aqui no Palácio do Planalto. Segundo ele, o presidente Michel Temer agradeceu a aprovação do texto principal da proposta em segundo turno. O porta-voz da Presidência, Alexandre Parola, também disse que na avaliação do presidente, o resultado reafirma a convicção da sociedade em manter responsabilidade com as contas públicas e representa um consenso sólido sobre o rumo a seguir no país. Temer também ressaltou que o governo vai preservar os investimentos em saúde e educação. Vamos ver um trecho da mensagem do porta-voz Alexandre Parola. O Brasil que se vai desenhando a cada dia e a cada votação é um país que entende que as responsabilidades fiscal e social representam os fundamentos da recuperação do emprego, do crescimento sustentável e da construção da real prosperidade a ser partilhada por todo o povo. A responsabilidade fiscal, sobrinho-presidente, é uma das formas de respeito com os impostos recolhidos dos trabalhadores e do empresariado em geral, que devem ser usados com eficiência e transparência em benefício de todos. O presidente Michel Temer observa ainda que ao longo de todas as conversas mantidas com os deputados, deputadas e lideranças políticas, deixou sempre claro que setores essenciais como saúde e educação são e serão preservados pela PEC e por um governo que faz do investimento social responsável ponto inarredável de suas prioridades. E esse controle nas contas públicas é considerado fundamental pelo governo para o Brasil recuperar a credibilidade e atrair investimentos. A PEC estabelece um teto para o aumento dos gastos públicos. Segundo a proposta, as despesas poderão crescer apenas no percentual equivalente à inflação do ano anterior. Ou seja, desse modo o governo não vai gastar mais do que arrecada. A expectativa é que haja redução dos juros, da inflação e mais investimento no país. É uma PEC que vai efetivamente mexer com a vida das pessoas, vai mexer com a vida do país como um todo. Por quê? Porque a síntese dela é que você está dizendo para o Estado que ele tem que caber dentro do orçamento, ou seja, daquilo que ele arrecada. Para 2017, todas as áreas do governo federal só poderão aumentar os gastos pela inflação oficial prevista para este ano, que é de 7,2%. Nos anos seguintes, os limites serão corrigidos pela inflação acumulada em 12 meses até junho do ano anterior. Educação e saúde só passarão a seguir a regra a partir de 2018. Chamado também de novo regime fiscal, o teto de gastos vai durar 20 anos e vale para os três poderes da União, Executivo, Legislativo e Judiciário. Apenas a partir do décimo ano, a regra poderá ser alterada pelo presidente da República. Mas isso, apenas uma vez em cada mandato. A PEC aprovada como está, ela será uma mensagem da maior importância para os agentes econômicos do Brasil, consumidores e investidores e empresários e internacionais para o mundo todo, que o Brasil está levando a questão fiscal a sério e que o Brasil está engajado nas reformas fundamentais para voltar a crescer. E o governo brasileiro quer diminuir a burocracia e facilitar as exportações. Esse foi um dos temas do Fórum sobre Exportação e Comércio, realizado em São Paulo. Facilitar o ambiente de negócios é uma das saídas para dar mais competitividade ao Brasil no comércio exterior. É o que defendeu o ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior em seminário realizado em São Paulo nesta terça-feira. Marcos Pereira acaba de voltar de uma série de viagens internacionais e disse que os investidores estrangeiros já mostram mais confiança com a retomada da economia brasileira. Eles estão vendo as medidas que o Brasil está tomando, essa medida de que vai limitar os gastos públicos é muito elogiada, é muito bem-vinda, todos avaliam com bons olhos e estão ainda analisando a política interna, o cenário interno para voltar a investir. Para isso, o governo quer facilitar as transações com mercados internacionais. O Portal Único do Comércio Exterior é um exemplo. Começa a funcionar até o fim do ano no módulo de exportação pelo modal aéreo. A ferramenta vai eliminar a papelada e reduzir o prazo médio dos processos de exportação de 13 para 8 dias e o de importação de 17 para 10 dias. Estimativas da Fundação Getúlio Vargas apontam que o sistema informatizado vai gerar uma economia de 23 milhões de dólares por ano. Outra medida de incentivo às exportações é a aprovação da PEC 241, que limita o crescimento dos gastos públicos à inflação do ano anterior. Sem dúvida nenhuma, mostra uma disposição e uma realidade de controle fiscal que é essencial para a estabilidade da economia. Isso melhora a expectativa e permite você ter políticas de financiamento, de câmbio, de juros, etc., mais consistentes com o crescimento econômico. Tudo que é produzido no Brasil é impactado pela questão macroeconômica do país. Se você melhora as condições macroeconômicas do país, você vai melhorar a condição da produção. Ao melhorar a condição da produção, você está entrando na capacidade de exportar. Não é por outra razão que o ministro fez referência às grandes mudanças macroeconômicas como sendo fundamentais para adquirir maior competitividade na produção no Brasil e, portanto, maior capacidade de exportação para o exterior. O acordo do Mercosul com a União Europeia deve sair em 2018, principalmente porque França e a Alemanha têm eleições nos próximos meses. O governo brasileiro trabalha para concretizar a parceria que deve aumentar a presença do bloco latino-americano no comércio internacional. Nós vamos continuar persistindo, persuadindo e mostrando que é vantajoso para ambos os lados. E nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações ou às 11 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Um bom dia para você, obrigada pela sua companhia e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto